Hoje, dia 5, terça-feira, a Lua entra na fase minguante a 12 graus de Virgem e o Sol estará no grau 12 de Sagittário. E Vênus em Escorpião, numa aliança super bacana, super saudável, super produtiva com Saturno em Peixes. Vamos lá. Vênus e Saturno numa aliança bem harmônica. Logo após seu ingresso no signo de Escorpião, Vênus sai de Libra e entra em Escorpião. Logo na chegada em Escorpião, ela se põe de acordo com Saturno e recebe sua valiosa colaboração. Essa é uma energia imbatível para o retorno de relacionamentos que estavam afastados, ou rompidos, ou estremecidos, por motivos tolos, sem uma razão que valesse a pena esse afastamento. Sob essa dupla, melhor do que nenhuma outra situação, a gente consegue avaliar com acerto, com maturidade, quem vale a pena. Na realidade, quem sempre valeu a pena. Sob essa dupla, Vênus e Saturno, avaliamos com precisão, com realismo, com acerto, quem realmente vale a pena a vida da gente. Na realidade, quem sempre valeu a pena. Também esses dois juntos são bons de cálculo. Então, aqui a gente consegue separar direitinho o que é para gastar, o que é para cobrir despesas, o que é essencial, gasto mensal, não dá para reduzir ou não dá para deixar de lado, o que é dispensável e de quebra. Ainda sobrar algum para guardar. Essa é a arte de Vênus e Saturno, o milagre de Vênus e Saturno. Sobrar algum para guardar. Alguém do passado, o tal, a tal, que valiam a pena desde sempre, pode estar batendo a sua porta ou você batendo a porta dele ou dela. Vale a pena ser vestida. Como eu falei, é um ciclo campeão para se fazer conta, para se fechar negócio, dos quais receberemos benefícios duradouros. Insistir no que pode trazer uma receita contínua e levantar orçamento, pesquisar preços e fazer um planejamento, um plano do orçamento, para o mês, para o semestre, cumpriremos a risca. Planejado com Saturno é cumprido. Por que é cumprido? Porque já é pensado, já é planejado de uma maneira realizável. Sem sonho, sem fantasia, sem exageros, sem erro de cálculo. Olha que dupla bacana agora para final de ano. Até eu aqui vou refazer minhas contas, hein? Ainda nessa terça-feira, temos chegado o ingresso da lua minguante. Esse período vai rolar, vai acontecer, agora do dia 5 até o dia 12 de dezembro, quando chega a lua nova. Portanto, esse período de lua minguante funciona assim. Não é para grandes voos, para grandes saltos, para grandes expectativas, para grandes marcas, grandes pontuações, né? Essa é uma energia de encolhimento, de redução de luz. Nada continuará crescendo a partir desse ponto, ou acima do que já alcançamos até o momento. O período é mais propício para concluir o que faltava para fechar. Fechar uma obra, fechar um projeto, fechar um trabalho, fechar uma atividade, fechar o ano. E para se fazer uma avaliação dos resultados. E, eventualmente, redirecionar, redirecionar a estratégia, se reposicionar, se quisermos, um ciclo mais fecundo na lua nova, que começa no dia 12. A lua minguante nos lembra todo mês que sempre podemos começar de outro jeito. Uma partida nova, com melhores acertos, desde que passemos a limpa lição nessa fase da lua minguante. Todo mês dá para começar de novo. Do zero, limpo, com outra intenção, com outra energia e com outros resultados. Mas antes, tem essa revisão de estratégia, de erros, de metas, de posição, de expectativas. Aí o acerto vem legal na lua nova. Há mais uma dica legal de lua minguante, hein? Assuntos inflamados, desses que a gente mal toca no assunto, a coisa pega fogo. A lua minguante cria um clima mais favorável para se tocar nesses assuntos. Porque o potencial de explosão e inflamação estão bastante atenuados. Viva a lua minguante! Por falar em lua minguante, eu quero apresentar para quem ainda não conhece, e lembrar e avisar, informar aos que já conhecem, que o livro da lua já está disponível. Justamente por falar em lua. Aqui nesse livro, a gente escreve dia a dia. Você já pensou? Dia a dia, 365 dias do ano, os efeitos causados pela posição da lua a cada dia do ano. O que é mais indicado para se fazer? A melhor conduta? Que tipo de negócio deve se fechar ou não? Se é mais para ficar quietinha no seu canto? Se é para atuar? Isso tudo está descrito pelas posições, pela passagem da lua nos signos e nas suas posições com outros planetas, que criam o clima ideal para uma coisa e não para a outra. Além disso, você tem as previsões para os 12 signos aqui, para o ano 2024. Brasil em 2024. Quem que não está curioso de saber, até eu estou. Quando escrevi esse livro, eu estava muito antenada com essa história. Brasil 2024. Como é que você vai se comportar? E previsões aqui, genéricas, do céu para o ano de 2024. Como é que as coisas vão rolar? Que clima está predominando em 2024? Para adquirir o seu, basta ver aqui na descrição do vídeo. Brasil 2024. 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 Obrigado.